Música Não sonhes demais, não vais Tanta candura, delírio Tuas palavras, meu martir Gerbera amarela Pergunta ao tempo ele sabe tudo sobre mim Ele guarda, diz tudo o que eu sinto por ti Não fico mais preso a chão Podes largar-me a mão Diz só quem falou, diz só Tens que matar para vencer na vida Diz só quem falou, diz só Que nós andamos a deriva Eu que me esforcei, até mudei o visual Digo agora adeus, é só olhar tão banal Música